Não tem papo não hein no parque, morreu todo mundo se tentar hein Vamos lá no cinto, é cheio de jogar essa porra rapaz Esse livro do bloco tá afiado, só com o moleque problemático Mas não tem mais nada a perder não Aqui no baile da Serra, o clima tá pesado De sete e meia a dois, o patrão já deu o papo Foi quatro horas da manhã, o bico tá escotado Se subir os alemão, bale tô furado, enquanto isso Eu vou pro baile pra curtir com as princesa Traz a Dek Dinos pra começar a brincadeira Traz a Dek Dinos pra começar a brincadeira Quatro horas da manhã, o baile tá lotado O patrão tá no radinho, diz e tá monitorado E quatro horas da manhã, o baile tá lotado O patrão tá no radinho, diz e tá monitorado Não tem papo não, poupa, mas tá é pra calminha Pra matar ou morrer, pra matar ou morrer DJ Gago, porra, vai, vai DJ Gago, buceta Aqui no baile da Serra, o clima tá pesado De sete e meia a dois, o patrão já deu o papo E quatro horas da manhã, o bico tá escotado Se subir os alemão, bale tô furado Enquanto isso eu vou pro baile pra curtir com as princesa Traz a Dek Dinos pra começar a brincadeira Traz a Dek Dinos pra começar a brincadeira Quatro horas da manhã, o baile tá lotado O patrão tá no radinho, diz e tá monitorado E quatro horas da manhã, o baile tá lotado O patrão tá no radinho, diz e tá monitorado Não tem papo não, poupa, mas tá é pra calminha Pra matar ou morrer, pra matar ou morrer DJ Gago, porra, vai, vai DJ Gago, buceta O que tu fala é mó, eu tu fala pão, meu amor É o ALG O cara que mais história música na internet, né? Tchau 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 Tchau